Bom, hein, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa muito like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo pra divulgação do vídeo e do canal, beleza? Porque se você não deixar o like, o vídeo não vai ser mais pra vocês E se não ser mais pra vocês, eu não vou voltar aqui no canal mais Então deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então eu conto com todo mundo em baixo Porque se você não deixar o like, já era o charuti aqui no canal, pode ser? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Valeu, falou e tchau! Ah, beleza, ninguém lava a louça nessa casa mais Ai, meu Deus do céu, pra quem que sobra? Pra mim, pra mim lavar Ai, meu Deus do céu Meu avô Naruto não lava, minha avó Reina não lava Meu pai não mora mais aqui Vou colocar mais alguns quadros do meu aqui antes que o Naruto venha Deixa eu ver, aqui eu coloco um quadro aqui, será? Coloco um quadro lá Onde é que eu posso botar o quadro? Aqui, aqui Vou botar aqui Aí, aí Não Oi, oi Então você tá fazendo isso aqui na casa do meu avô? Não, ele que mandou, olha ali, que legal Ah, por aí que você falou, antes que o Naruto veja Não Ah, é, vovô Admite que você quebrou, que você colocou Não Vou quebrar a bolsa da minha avó Renata Ah, você vai quebrar É sua culpa, sabe? Ah, é? Peraí Peraí Deixa eu deixar aqui Desculpa Renata Assinado Sasuke O que? Saruto Você colocou um quadro na casa do meu avô? Por que que eu não posso fazer isso? Ah, mas O que que tem? Ah, sei lá Só queria te zoar mesmo Eu só queria deixar de surpresa pra ele Que ele gosta Vovô Por que que meu pai passou aqui agora igual um louco? Falando pra mim fazer uns olhos pra ele Que ele ia dar de pra eles pra Naomi Aí Eu não sou a favor disso Eu não entendi muito bem o que aconteceu Ele só queria uns olhos E eu fiz pra ele Resumindo Sua irmãzinha Não tem olhos Não tem nem dojutsu Nenhum dojutsu E ela ficou com ciúme Que toda a família dela tem E ela não tem, entendeu? O que que aconteceu? Seu pai Meio bobão Como sempre, né? Foi atrás de você Porque ele queria que você fizesse dojutsu pra ele Pra dar pra Naomi Ah, entendi Por que que ele fez eu fazer um dojutsu? Ele sabe que eu consigo despertar nela se eu quiser, né? Não, mas ele quer Sabe o que seu pai é, né? Ai, meu Deus do céu Meu pai tem umas ideias Às vezes que eu fico de cara, viu? Bom, pelo menos eu fiz um biakugã meio rosa Pelo menos, tipo, não vai entender que foi a gente que fez O quê? O quê? Você fez um biakugã meio rosa? É, meio rosadinho, sabe? Biakugã diferente O que que tem? Ah, eles vão saber quem é você Por quê? Ninguém sabe que eu tenho esse poder Ah, mas eles vão começar a se perguntar, né? É só eu não criar nada, ué Ai, Saruto Você sempre se metendo em problemas, hein? Ah, todo mundo fala pra mim obedecer meu pai Quando eu obedeço, eles brincam comigo Quando eu não obedeço, eles brincam comigo Ah, decidam Saruto, você se deu o trabalho de pesquisar Onde é que será que tá o seu irmãozinho? É... Não, meu pai falou que vocês iam atrás dele Você e ele Falou que eu não podia ir Que eu precisava ficar na vida e tudo mais Vem cá, Saruto Eu quero te mostrar uma coisa, vem O quê? Rápido O quê? Ai, meu Deus do céu Vem cá, rápido Você que tá devagar, cara Passei, Lucia Lembra daquele esconderijo que você falou? Lembro Eu descobri uma coisa que tem lá O quê? Uma coisa incrível lá Deixa eu ver Uma descoberta que mudou tudo Nossas pesquisas Deixa eu ver, calma aí Não é um portal, Saruto Não era um portal? Não Calma Ah, o quê? Olha pra cá Um labirinto, isso? É um labirinto do Zetsu Meu Deus Você pode se perder aqui se você for Meu Deus do céu Olha aqui embaixo Meu E vai pra todas as direções Isso quer dizer que vai pra todas as vilas Meu Deus do céu Vovô, olha isso Vai pra todas as vilas, Saruto Olha esse lugar É, tá vendo? Vai pra todas as vilas Meu Deus do céu Tá vendo? A direção da Vila da Areia Da... Nossa Senhora Da Névoa Devem ter passagens aqui também Meu Deus do céu Deve ter passagens até pra Lua aqui, eu acho Meu Deus Outros mundos Tá, então a gente tem que ir lá salvar o Madarama, né? Eu acho que vai... Ai meu Deus do céu Viu? Por que eu fui deixar aquele cara encostar a mão nele? Por que eu não ajudei ele? Ai que droga Ainda bem que você agora pensa, né? Como uma pessoa normal Ah, agora você não pensava como uma pessoa normal? Você tinha ciúme do teu irmão demais É claro Vocês me trocam Ai meu Deus do céu Tá Peraí O que foi? Que... Não Ah, o que? Não é pra isso acontecer já Não, faltava foto Alô, Sosk O que foi? Atenção a todas as minhas As minhas pessoas descobriram que tem uma energia forte Vida do resto O que? Eu também senti Por favor, mandem alguma das forças especiais lá A gente foi uma dor Vamos se complicar com eles Alô? Vovô Oi Eu sei quem que é O que? Quem que é? Eu sei quem que é É o... É o Ikoga E o Hagoki junto O que? É a fusão dos dois Você tá falando que essa energia grande é só de um ser só? É deles dois Os dois seres? Eles se fundiram Isso não é um exército inteiro fazendo um chakra? Não É só ele, vovô Meu Deus Vovô, cadê você? O que? Aonde? Tá Eu vou Eu vou ter que ir lá enfrentar ele É meu destino Baruto Não sei Eu não tenho Eu não dou conta disso Eu também acho que não Mas Eu confio em você E qualquer coisa Eu já mandei também um clone pro seu pai E vou mandar um clone pra você também Qualquer coisa, tá? Bem, tudo bem Ai meu Deus do céu Eu tô tudo arrepiado Juntos multi-clones das sombras Ele já vai com você Meu Deus do céu Eu preciso Meu Deus O que eu vou fazer? Eu preciso defender o mundo Eu confio em você, Saruto Tudo bem, vovô Obrigado Meu Deus E agora ou nunca? A batalha que pode mudar tudo Tá Eu tenho que encontrar com eles agora Tá Deixa eu ver pra onde eles estão Onde eles estão Onde eles estão Tá pra lá Meu Renan Charingan tá apontando Pera, 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 pera Pra onde ele tá Eu tô sentindo uma energia muito grande Muito grande mesmo Eu nunca Nunca senti tanto Tchaca Tanta energia natural Jumbo de uma vez só O que? Cadê? Cadê? Eu tô ouvindo ele já Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui Você 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 é o Hagoki? Não Saiu Você Você é a fusão dos dois Não é possível que vocês conseguiram fazer isso realmente Olha aqui no meu cinturão O que eu tenho? O que você me deu pra mim? Você precisava disso Pra forma ficar completa Você me enganou Hagoki Você me enganou Você me enganou Bola de fogo Você é muito ingênuo Saruto Você acreditou sempre em mim Mas a verdade Sabe qual é a verdade? Qual? Qual? Fala logo Porque meu prêmio sempre é te enganar pra finalmente ter o poder máximo Meu Deus Juntos Tornados violentos Eita Meu Deus Que tipo de poder é esse? O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? O que é isso? Você tá gostando? Como você tem tanto poder? Como você tem tanto poder? Para Não O que? Ai Ai Minha cabeça Você reconhece isso aqui? Não Não Solta isso Não 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 Ele tem a defesa infinita Olha Tenta atacar em mim Vai O que? Você é muito forte Vamos ver se você é mais forte que isso Senhor Eu tenho uma defesa impenetrável agora O que? Como isso é possível? Como isso é possível? Como isso é possível? O que? Que tipo de material é esse? Senhor Vermelho Senhor Vermelho Meu Deus Isso não quebra Senhor Vermelho Armadilha Afinal Quem é você? Você é o Ikoga ou o Hagoki? Quem você é? Eu não sou Ikoga nem Hagoki Eu sou os dois E sou você que vai acabar com você Não Não fale isso de novo Não fale isso de novo Não 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 Você está vendo esses elementos em volta? Eu estou vendo Estão todos da natureza Fogo Água Ar Terra E até a energia Corpo humano Não 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 Ai 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 Eu estou ficando fraco Eu preciso Não Para Para Meu Deus Isso tem que consome muito Eu preciso começar A reunião de chacar natural Antes eu vou ativar o meu Agora eu não vou brincar mais com você Senhor O que você vai fazer? Bom Finalmente eu não preciso mais de você Eu não preciso mais de você O que que está acontecendo? Não Eu não vou fazer Não 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 Ragoqui Não Ragoqui Sou eu Não 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 tem Ragoqui nenhum aqui mais Ragoqui Sou eu Ai Ai No meu corpo Ai Você está sentindo? Isso Isso Você sabe o que que é? É apenas a energia poderosa que está em volta de você A batalha entre Ragoqui E Ragoomo Parece que Finalmente voltou Ativa Eu preciso ativar o meu Negante Eu preciso ativar ele Agora eu vou te destruir Três Dois Não 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 Não